Cobrança autorizada, rolou, vem a pancada, gol! É do Boa Vista, Jean! Pro Boa Vista que vence por 1x0, Jean vai bater de novo, acho que ele vai bater igualzinho, hein? Lá vem ele, pé esquerdo, bateu, gasteiro, César, deu rebote, voltou, bate na zaga, tira Gustavo Henrique! Dominou, encarou, rolou pro Bico na grande área, chegou o Diego, preparou o levantamento, jogou na área, cabeçada, passa a direita! Escanteio, Vitinho resolveu jogar na área, Clever, não sobeu, é rebote, ela desviou, milagre do Clever! Toma na estratégia, escanteio pro Flamengo, é jogada ensaiada, fora da área, Diego, dominou, preparou, disparou, desviou, gol! É do Flamengo! Diego! De fora da área, da cor, essa piscanteio, voltou de longe! Olha o Diego como era a dúvida de círculo, tá apertado, Diego tomou a pegada, o lance seguiu, o árbitro deu vantagem, Thiago Maia botou na frente pra Vitinho, Vitinho abriu na direita, João Lucas preparou, levantou, Pedro tentou o voleio, zagueirou, tirou de cabeça, rebote do Michel, botou no chão, Michel, levantou, vai sobrar, cabeçada, Vitinho, salva, Clever! Aí do Michel, vai gingando, tentando passar pela marcação sozinho, invadiu, foi limpando todo mundo, ninguém segura ele, bateu, salva, Clever! Gerson tá com ela, 34 minutos, olha o Flamengo descendo, Gabigol, rolou pra Everton Ribeiro, rolou pro Pedro, pro Gabigol, gol! Sooooooo! Sooooooo! Goooool! Soooooooool! Soooooooool! Hoje teve, gol do Gabigol, hoje teve, show na troca de passes e hoje tem, taça pro Negão! Gabigol vira o jogo aos 35 minutos, manda lá na ponta deixando pro domínio do Fernando Bob, Bob dominando, voltando agora o Flamengo já retomou, Everton Guimbeiro pegou pra Gabigol, pode matar a decisão, Gabigol limpou, um bolão pro Pedro, ajeitou pro Everton Guimbeiro, limpou o goleiro, mandou pro Pedro, perdeu, Pedro teve a chance do terceiro, não entrou por pouco e é tiro de meta, 20 segundos, vai terminar, pode abrir mais espaço, pode abrir mais espaço, pode abrir mais espaço porque tem mais troféu chegando na sala Toma nessa dia, esse canteio pro Flamengo, é jogada ensaiada, fora da área, Diego dominou, preparou, disparou, desviou, gol É do Flamengo Diego De fora da área, na cobrança, piscão, tem um gol de longe Gerson tá com ela, 34 minutos, olha o Flamengo descendo, Gabigol, rolou pra Everton Guimbeiro, rolou pro Pedro, pro Gabigol, gol gol do Gabigol, gol do Gabigol, gol do Gabigol, gol do Gabigol, hoje teve gol na troca de passes, e hoje tem taça pro Megão, Gabigol vira o jogo aos 35 minutos, 5 minutos e aí vem o troféu o Flamengo comemora e levanta a sua 22ª Taça Barabara da história o Flamengo campeão da Taça Barabara 2020 e finalista do campeonato da boca parabéns rubro-negras e rubro-negros o título é do negão eles estão jogando o bichael pro alto